Terceiro jogo deste ano e nada de vitória para o Marreco Futsal. A partida foi no Ginásio Arrudão na tarde da sexta-feira. O adversário, o Chopinzinho, pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Emerson abriu o placar para o Chopinzinho e depois Vini empatou. Após uma cobrança de pênalti, Douglas Capa colocou o time da casa à frente. O gostinho da vitória seguiu até os quatro minutos para o final da partida quando o Eric empatou. Final 2 a 2. O Marreco marcou o primeiro ponto e segue no final da tabela de classificação. Já o Chopinzinho, do técnico Paulinho Gambier, chega a quatro pontos em três jogos.